Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Vem aqui Ah cara Puxando o pen Nossa, o Tidori Onix agora comeu aquele Naruto Vamos aqui, Pen Morreu também Ah, mas atropelamos todo mundo Será que meu pitch está nessa live? O que é seu pitch? Quem é seu pitch? Ué Espera aí que eu não estou entendendo nada Me explica direito Meu pai está fazendo um macarrão com carne moída Obrigado por me fazer passar ainda mais fome, Vinícius Tamo junto Muito obrigado, viu? Você é muito gentil É uns Estados Unidos com educação, exatamente Ó, que isso, hein? O jogo que não deixou eu subir na parada Já era para mim estar aqui, tranquilo Dá para ver O cara vai colar aqui e nós já colamos junto também O que? Ih, a Duda caiu no meio da partida Não, Duda Não se vá O que, mano? Olha essas Godama, velho Essas Godama é muito chata Ah, Godama chata Por que todo cura Quer vir na pancada comigo? Vocês repararam? Que esses curinha Está no Anóia De vir na pancada comigo hoje? Sei lá por quê Não sei por que os curinha hoje Está na chatice Para o meu lado, irmão? Tagou Massa Acontece, Duda Acontece Porém, lá no Canadá O inglês é correto É mais exigido Ah, mas aí Até então nós aprende, mano Nós está na vida Para aprender, irmão Morreu o C também Não, morreu esse daqui já O cara vai pegar a B Eu vou pegar a C Vou pegar a C O Nemler salvou a B Boa, Nemler Você é um monstro, Nemler Você é um monstro O cara está jogando junto ali Menos o curinha do time deles O cara nem me viu aqui, mano Peguei mesmo assim Não sei por que eu fiquei Dentro da parada Mas fiquei Ah Mas se lascou Como que ele pegou essa parada? Mentira do caramba Que mentira Que mentira, cara Ah Está bugado Toma Toma Vamos ver Tirei Nossa, esse cara se lascou muito Se lascou muito, irmão Pega outra base aí, time Boa Só pegar a base Opa, outro ali Passei Garantir, né Ah, não Ah, não Sai daí Não consegui sair da tempo Não consegui sair a tempo Olha o cara O cara fazendo dancinha Ah, coitado Toma O time inteiro deles Alguém pega a B lá Só pegar a B, time Tomou 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 de novo Substitui de novo aí Então toma outra Caraca Caraca, mas quanta substituição Esse cara tem, mano O cara deu 30 substituição Pelo amor de Deus O cara dá 30 substituição Tomou no bagulho Pelo amor de Deus Nice Daqui a pouco a gente está de ult Tomou ainda mesmo assim Tomou mesmo assim Morri Se lascou, hein Botou no Nameless Ainda está safe Pegou outro Caraca Mas quantos caras Vai vir para pegar uma base Morreu Morreu Não pegou a A não, filhão Não pegou a A não, filhão Que é eu Eu não preciso te matar Sempre Só preciso não deixar você pegar a base Toma O cara lutou em mim, velho Como que deu tempo Da ult dele sair ainda Mentira Boa, Nameless Vai a algum lugar Vamos lá Não sobrevive aí agora Que eu quero ver Boa Toma Perdeu o escudo de areia Acabou, clã Boa, time Boa Ganhamos com a menos ainda Na batalha de base Que é treta ganhar com a menos Jogaram muito, Gi Jogaram muito, Nameless Caraca Ganhamos ainda com a menos Que vitória Na moral Triste para os caras, hein Triste A minha família de origem alemã Poderia pegar dupla cidadania Mas tenho preguiça Eu, se eu fosse você Eu pegava Porque mora na Europa E assim vai Muito boa noite Boa noite Eu vim aqui Informar os senhores Que eu vim sentar ele Ele quem? Senta quem? Senta o aço Cria um Rock Lee Só que com os oitavos portões É uma boa ideia Espera aí Cinco segundinhos, GB Tranquilo, Gi Ô, Gi não Duda Nossa Confundi total agora Tem um cara de Naruto E outro de Pain Vai dar bom essa daqui Não tem cura Tem um de Naruto Um de Pain Isso aqui tem tudo Para funcionar Double Tidori Vamos chegar no seu destino Em cinco segundos E aí você não tem juts Para usar nos adversários Sai daqui, irmão Boa, Nameless Toma o Tidori Cadê os cara? Não sei onde estão os cara Achei um cara Correu esse Pain Ah, o cara substituiu bem na hora Que eu mandei o Tidori Correu também Só na Kunai Sniper Nossa, não acertou Que jeito que não acertou, irmão Morreu antes Ah, tá Ele morreu antes Toma o Tidori Caraca, passou o batido de novo Ah, não Agora ele vai de bala Ah, o Tidori não acerta, cara O Tidori mais serve para me correr atrás dos caras Do que acertar os inimigos, né Porque está difícil de acertar Puxou de novo Vem aqui Ah, cara Puxando o Pain Nossa Tidori Onix agora comeu aquele Naruto Vamos aqui, Pain Morreu também Ah, mas atropelamos todo mundo Kirin Nossa, acertei o Kirin E aqui vem Narutinho Pega Gostaram desse combo? Sobe de Tidori Desce de Tidori Onix Maravilhosa essa, cara E bem, cria um clã contra a Tryhard Ah, mano Eu não crio clã, não Eu não gosto de clã, clã Ô, clã Eu não gosto de clã Então eu não crio clã Zoeira Eu não gosto de clã contra a Tryhard Eu não gosto de clã contra a Tryhard